Música Você que pretende trocar de carro ainda este ano, pode aproveitar a ópera Peugeot aqui em São José dos Pinhais. Olha, todos os modelos aqui com garantia de procedência, com preço diferenciado, taxa especial, tudo que o nosso cliente precisa. E o diferencial, o melhor atendimento, porque aqui tem a melhor equipe de veículos semi-novas. Isso é importante, vem conferir, vai lá. Focus Sedan 2009 automático completo, top de linha este carro, de R$ 37,900. Fala que a St. Unishap Tour vai pagar apenas R$ 37 mil nesse carro. Já começou bem, dando um monte de desconto para você. Exatamente. Agora tem mais aqui, vamos falar do Palio. Palio 2010, conjunto elétrico, direção hidráulica, R$ 19,900. Menos, vai ser menos. Vem para cá, fala que a St. Unishap Tour, procura o Jorge, o Júlio, o Jacob, o Álvaro e o Fernando, que você vai fazer um ótimo negócio aqui no Pátio Seminário Dópera. Ele vai diminuir para você. Vamos agora de um utilitário muito bonito, forte. Um utilitário da marca, uma picape Ugar 2011 com direção hidráulica, protetor de caçamba. Que show esse carro. R$ 26,900. Fala que a St. Unishap Tour vai pagar apenas R$ 25,700 nesse carro. Ele está fácil, uma grande oportunidade para você trocar de carro. Aqui na Avenida das Torres? 1719. Telefone também. 35237800. Operapejoa.com.br. Vem para cá fazer o melhor negócio. Opera esperando por você, vem.